Se você quiser voltar pra mim Volte antes que amanheça Se quer dar uma chance pro meu coração A meu amor Volte antes que eu enlouqueça A solidão que você deixou Já foi demais Já me sufocou Mas olha meu amor Eu não quero que tenha penas em mim Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito Essa dor que dói Não me deixa nem te dar que eu te amo Porque a dor que dói no peito É amor e não tem jeito É amor e não tem jeito É amor e não tem jeito